Não, da última vez eu tava falando um monte de bosta, nossa. Não. Ó, se eu tô aqui, já vai ter bosta mesmo, então não adianta escolher. Não, mas era... não. Já estamos ao vivo, gurizada. Fala pessoas, bem-vindo ao arrependimento das menas. A streaming onde nada faz sentido, a gente atrasa e eu tô muito nervosa. Êêêêê! Boa noite, pessoas. Hoje tem season finale, hoje tem loucura, hoje tem absurdos. E eu era pra estar parecendo a beluga, mas pelo que as meninas falaram antes, eu não tô parecendo ninguém. Talvez uma bruxa. O que que tá valendo? Uma bruxa. Uma bruxa. Tá parecendo uma louca com desenho na testa. Nossa! Que cronhadinha! Nossa! E aí a gente começa a sessão de hoje com todos os testes da Marinho com menos um, tá? A gente já começa assim. Não, eu não machuquei a testa. Não. Era pra parecer uma pedrinha. Deixa vocês. Tá bom. Não, parece uma pedrinha. Aparece. Zola, Nina. Tudo bem. Eu sou uma rena. Pronto. Eu sou uma rena do gelo. É. Ok. Pessoal, que cor aparece pra vocês o desenho da Nina? Super pergunta. Tá rosa. Tá roxo. Tá rosa. Tá rosa. Querendo causar. Tá magenta, né? Tá... Tá dez de ciano, quinze de magenta, oito de hielo e dois de cá. Isso. Então, assim, ó. Antes da gente começar, de uma vez, eu só queria mandar um super beijo pra todo mundo que foi lá na CCXP, que passou no stand de Jambô, foi lá me dar um beijo, me dar um abraço, tirar fotinho, pedir autógrafo, porque tô feliz. Você deu o autógrafo? Deu o autógrafo, gente. Autógrafo isso aqui no de dar, autógrafo em livro, nossa, eu me senti muito importante. Assim, meu nomezinho do lado dos criadores de Tormenta, assim, foi muito, muito emocionante. Gente, eu vou te mandar um super beijo pro pessoal que teve por lá, tá? Valeu pelo carinho de todo mundo. Espero vocês na próxima. Eita porra. É... O Matt Montes tá quase fazendo aniversário, né, de relógio. É... Então vamos aproveitar isso. Gente, eu tô literalmente um caos hoje. Vamos fazer um forno pro Matt Montes e um forno de agradecimento ao Thiago, por estar roxando a Steam pra gente hoje. E pro Johnny, por estar aqui de convidado de novo no lugar da lua. que ele tá quase um novo usurpador. Verdade. Eu sou um Nino, então? Você é um Nino. Eu sou um Nino. Então, vamos lá. Um forno especialmente pro Thiago, pro Matt Montes e pro Johnny. Cadê o forno? Cadê? Eu não tô ouvindo, não. Agora foi. Você tá ouvindo. Eu não... Mas eu tô fingindo que eu tô ouvindo. Fingem, acabou. Pronto. Rápido, gente. Não tá com muito tempo. Eu tenho que falar se você hoje tão rápido. É... Alguém quer fazer o resumo da última streaming? Eu não lembro de nada. Ah, sempre assim, né? É. É. Não é. Verdade. Ok. Então tá. Na sessão passada, as meninas... E talvez um pouquinho antes... Ela vai ter que te interromper de novo, porque a Tamura Victor acabou de se estrear também por 11 meses seguidos. Uuuuuh. Caramba, gente. Esse feed mula, brincadeira. É... Brincadeira. Desculpa. Gente, e o Fino Gui também, por 9 meses. E a Alisa pediu pra Astrid fazer o forno. E Minas criou o nome da nossa criança. Ela será uma personagem na minha campanha. Inspirando na EPG das Minas. Uuuuuh. Então vamos lá, Astrid. Crie um nome para essa criança. Nossa, que difícil. Você vai ser a madrinha da criança. Eita, pô. Harry. Já sei. Eu vou dar um nome muito atual. Eu vou dar um nome muito atual. Primeiro eu vou falar de novo. Não vai ser Valentina não, né? Nem Enza. Não, é Astrenzo. Astrenzo. Meu Deus. Astrenzo. Olha, né? Chamaram de Alifana. Melhorou já, viu? Com dois ex. Astrenzo. Dois ex? É, Astrenzo com dois ex. Tipo Arezzo. Isso, mas Astrenzo. Sabe? Muito... Isso aí é muito 2020, tá, gente? Vai ser zoado na escola, querendo ou não. Isso. Vai ser zoado na escola. Vai sofrer bullying. Ah. Se for afristenta, afristenzo. Entendeu? Muda tudo pra isso. Astrenzo. Ó, então vamos lá. Olha o Fino Gui. Um super ufo pornozenzo pra você. Ufo porno. Ufo porno. Eu queria a musiquinha. Mas toca a musiquinha. Eu não escuto nada. O Tamura não escolheu. É pra eu mandar, Tamura, Vitor? É. Ele falou? Tá louco. Ah, agora que eu vi. Então, bom, vamos lá, né? Um forno especialmente dedicado ao Vitinho de Tamura. Vugo Vitinho de Tamura, que ele é um cara que anda nas quebradas ali, onde a gente atormenta agora não tem. Então vamos lá. Puxa esse forno aí. Tô puxando. Cadê a musiquinha? Não tem música, mas a gente faz. Gente, isso aqui é a dança contemporânea, entendeu? É, a dança contemporânea. É, quase um Vogue, só que contemporânea. Farina, resumo. Resumo. Então vamos lá. Nas últimas sessões que a gente teve, as meninas estavam, elas se encontraram com Megalok, o deus dos monstros de Tormenta, e elas trocaram papo com ele. E, tipo assim, na verdade era pra rolar outras tretas, mas a Jarya fez carinha de mal pra ele e elas ficaram todas gigantes e ele achou engraçado. E contou pra elas que ele não tinha nada a ver com esses sacerdotes que estavam tentando fazer rituais esquisitos, mas que ele sabia pra onde eles estavam indo, que era a fonte de toda a criação de todos os monstros de Megalok, que era uma espécie de fonte vulcânica bizarra. E ele falou pra elas irem pra lá. Elas estavam, além delas, o Tinho tava sumido. E elas tinham um Goblin que elas tinham capturado no meio do nada, que era o Rodolfo. E elas... Um momento que eu vou ter que interromper. Primeiro, eu descobri uma coisa. O Tamura Victor, o nome dele, realmente, o sobrenome dele é Tamura, é de Tamura. Ele tem que ser patrocinado pela Tormenta. Sim, porra, ele começa a cobrar os rushes aí e faz cosplays por aí, Victor. E segundo, o Keepers of Tales, do Subscribe também, é o quinto mês. Pede aí. Isso, digam quem vocês querem que faça o porno de vocês, eu vou continuar a coisa enquanto isso. Continuem. E aí as meninas foram andando pelo vulcão, pelas cavernas vulcão, e elas foram parar numa espécie de poço de lava, onde elas viram um bicho bizarro que tá ali na tela, lá em cima. Era o Uber Afliceta, né? Isso, é o Uber Afliceta, onde vocês escreveram várias coisas. Eu não estava aqui. Então, considere que o verde claro foi você, tá? Isso. Enfim, vários bichos, monstros, coisas juntas, e a Astrid abriu uma porta dimensional e prendeu o bicho numa gaiola. Nesse meio tempo, os sacerdotes chegaram, e o Rodolfo acabou traindo as meninas. E injetou elas com uma injeção venenosa, então elas perderam alguns pontos. Rodou o filho da puta. Mas a gente vingou. A gente vingou, ele foi explodido pela Marinha e pela Astrid, Astrid não, a Jara ficou louca, ganhou mais umas presas, porque ela tava muito louca, muito nervosa, e a Thalisa desmaiou e saiu da... Ah, pra quem não lembra, elas fizeram um super Uber Power Master Blaster, o ursinho carinhoso, colando as armas delas com o Cuspe, que é o símbolo do poder da amizade. Entendeu? Isso, se vocês não sabem disso, agora fiquem sabendo, o Cuspe é o símbolo universal da amizade. Isso. E eu quero avisar também, não sei se vocês viram no Roll20, eu acho que... deixa eu ver, tá aparecendo pra vocês. A gente ganhou do Shadow um tokenzinho, do ursinho carinhoso de vocês. E ele tá ali, que lindo! A gente parece Tiamat, só que com... Isso. É legal. O que mais legal? Um Tiamat com corpo de ursinha. Gente, ficou muito legal. Olha que legal. E aí foi isso que aconteceu, os sacerdotes chegaram e vocês estavam nesse clímax desse embate. O outro episódio que o pessoal perdeu foi o episódio de Filler, que foi um sonho da Thalisa, que foi muito louco. E eu não vou contar nada que aconteceu, porque eu acho que vocês devem assistir. Por favor. Quem for sub, já pode assistir, depois que acabar esse streaming. Quem não for sub, quando sair no YouTube, a gente avisa na página. E assim, foi sensacional, a gente falou espanhol, a gente falou, sei lá, russo, a gente falou francês, a gente falou várias vezes. Se você puder assistir só um episódio do RPG das Minas, assista esse. Assista esse. Ele vai fazer sentido nenhum. Mas assista ele. Não foi falado nesse último episódio, essa questão, tudo foi falado. Tudo. Tudo. Tudo foi explicado, a razão do universo. Tudo mais. Quem viu, viu. Quem não viu, é isso aí. Vai ver, né? É, vai ver. Não deu, Johnny, não deu. É uma hora ou outra, mas... Deixa quieta. Ok. Quem pediu qual fupornou? É, o Keepers Octail esqueceu. Não, ele não esqueceu. Ele falou que não teve isso a dar o oi, só que ele tá fazendo outro stream agora. Ah, tá. Depois a gente fica devendo. Sim, cobra a gente depois. Um fupornou na conta. Então vamos lá. Nós estamos nesse exato momento no engaje de combate. Ok? Eu vou apagar os tokens de vocês. Não! Eu vou colocar eles aqui no cantinho. Jogou na lava. Não, ela não colocou no canto, jogou a gente na lava. Olha aí, fica aqui no cantinho. Fica aqui no cantinho. Acabou todas, nós morremos. Um beijo, foi muito bom ter vocês. Tchau, gente. Tchau. Até o ano que vem. Tchau, tchau. Ok, vocês estão aqui no cantinho pra eu ir anotando os danos de vocês. E eu quero dizer que a Thalisa não tá lá com muita vida não, viu? Por quê? Por quê? Como é que eu tô? Ah, tá. Eu tô bem ainda. Eu tô com a vida cheia, pelo que fala aqui. Eu dei o escudo pra ela. Dei o estilo de... Ela tá desmaiada, mas tá... Cara, o pior é que eu não tô conseguindo mudar aqui o negocinho dela. Que birra. Ah, então pronto. Não consigo, mas não tá. Você tá tipo com metade da sua vida, tá? Então eu tô com 22, porque minha vida é 64. Eita, sério? É. Que viduda. Que viduda. Quem tem quanta vida? Nossa, tem... Não é tudo isso, não, é? É! Não, não é não. Não é não, é 27. Tá valendo. É 27. É muita diferença isso, hein? Olha que malandra. Eu apanhei tanto assim, Johnny, nossa. Tá mais malandra que a Anitta essa Thalisa, hein? É. Vai, malandra. E já que estamos começando assim, Jária. Oi. Você. Eu. Eu queria mostrar pra você a sua cartinha do seu poder. Mais rápida que a luz. Chupa a flecha. Você tem um turno antes de todo mundo. E você pode fazer o que você quiser. Ai, meu arco também ganhou um update, né? Sim. Eu coloquei pra aparecer na tela. Ah, apareceu aqui no Roll20. Ah, tá. É que eu tô com ele pausado aqui. Mais dois de ataque e mais dois de dano. Yes! Dois turnos. No Roll20? Sim, no Roll20. Tá no Roll20. Tá pra aparecer junto com as coisinhas de... Junto com as fichas de vocês. Eu coloquei pra aparecer pra todo mundo. Ah, tá. Também tá ali. Jária, o que você vai fazer? Ah, vou mandar todo mundo se fuder e vou embora. Sim, você tá grudada, né, gente? Ninói. Verena, vocês são um só. Mas não tem como. Tá bom, então... Vamos ver. Vamos ver aqui. Enquanto a Jária pensa, eu preciso dizer que eu levei alguns segundos pensando por que a cabeça vermelha é bem menor que as outras. Aí eu me dei conta que a cabeça vermelha é bem menor que as outras. É porque você é menor que todos os outros, né? Eu vou fazer o seguinte. Nossa, eu não tinha entendido isso. Tem essa galera que tá atrás da gente e tem o monstro na nossa frente? Como é que tá esse cenário, Nina? Isso, tá... Mas o monstro tá preso? O monstro tá preso. O monstro não tá preso. É, então, galera, vamos concentrar em quem tá solto, né? Tipo assim, porque o monstro já tá preso, beleza? A gente mantém a responsabilidade que a gente tem, é isso? Oi? Acho que sim, cada um tem só hora de brilhar. Só isso. Vocês vão ter a oportunidade de atacar juntas, mas não vai ser agora. Vai ser quando eu avisar, ok? Ai, meu Deus, vai ter uma coisa. Por enquanto, é como se cada cabeça fizesse um ataque mesmo, tipo um tiamate, cada uma com seus poderzinhos normais. Minha, vou jogar um negócio chamado... É... Cadê? Granada Ácida. É por área, Granada Ácida? Deixa eu ver aqui. Depois eu vou ter que puxar o mofo pornô, tá? Em breve, aí. É... Gente, eu bati o olho nesse... Eu acho que é, só que eu não tô achando. Eu bati esse olho nesse, sei lá, nesse botão do ursinho carinhoso. Eu só quero dizer... Eu achei que você foi seu Marcelo, eu já... Nossa... Aqui, ó, Granada é... RPG das Minas Comunistas, vamos. Comunistas. Gosto. Qualquer criatura, até 3 metros do alvo, sofre 4 de 6 pontos de dano, mais o dano de ácido. Né? Aham. Então, eu vou jogar uma granada lá nessa meia meiuca ali, que tem esses neguinhos tudo aí, ó. Ok. Brau. Brau. Beguem todos eles. Posso fazer um pequeno comentário? Pode. Ali onde aparecem as cartinhas no Roll20, não tem meu nome, tem duas Thalissa. Aí eu tô pensando, a primeira Thalissa sou eu, só que a minha carta tá com o nome da Astrid. Ah, é verdade. Isso é preconceito. Meu Deus. Não, a gente tá muito nervosa. Nem sei o que. É meu nome errado na cartinha, é meu nome errado na tela da Thalissa. Mas eu tenho um nome muito sério do meu personagem. 19 é o quê? É o quê? É o quê, Nina? É crítico, bem. Ah, 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 ah. A cartinha da Marinha ficou com o nome errado, gente. Onde tá a cartinha da Marinha? Onde vocês estão vendo? Tá ali junto com as fichas. Onde tá escrito cartas, eu acho que é ali com cartas. Nossa, olha, Johnny, valeu. Dá seu dano, hein, Jária. Nossa, obrigada. Estamos aí pra isso. 4, 6. Eu rolo um pra cada ou um pra todos, já? Um pra todos. Então, 15 pra cada um de dano aí. Ah, e durante três rodadas tem dano de aço, tá? Vamos lá, gente, dancinha na vitória. Vai, malandra. Já aproveita e já fala qual é o fupornô pra vocês já fazerem agora e ficarem felizes enquanto eu tiro as vidas aqui dos bestred. Eu tenho que mandar um pro Metal Flávio, então deixa eu preparar aqui. Eu acho que ele já merece um mamilo, mano. Eu falo com ele há muito tempo, então eu acho que vai rolar um fupornô com mamilo. Uh, vai ter mamilos! Melhor season finale. O que vocês acham? Mamilos! Tem que ver se a Twitch não bloqueia, né, gente? Vamos ver isso aqui também. Eu acho que pior que não. É que é de homens, né? É, de homens não tem problema. Ai, que vontade de... E o dela, o dela já, apesar que era um hitbox. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu puxar esse fupornô, deixa eu preparar aqui pra não me enganchar nos cabos e mostrar o mamilo. Vamos lá, Metal Flávio, pra você, que já veio há tanto tempo aí a gente, todo mundo, então... UFU PORNÔ! 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 que está fazendo a Dragão Brasil de vocês. Então assinem a porta da Dragão Brasil. Ninguém se confundiu isso ainda no chat. Agora vamos lá. Assinem a Dragão Brasil. Conselheiros têm descontos, têm brindes. Os conselheiros que foram a CXP ganharam brinde na hora. Então assinem a DB. Vamos continuar. Vamos continuar. Todo mundo tira a iniciativa agora. Lembrem de clicar nos tokens. Cadê o meu token? Está no cantinho. Está tudo no cantinho. Where is my token? Calma aí. Iniciativa. Inidiativa. Espera aí. Consegui? Eu cliquei no token e cliquei aqui. Se eu conseguir ou não consegui. Nossa. Você é o ritmo a atacar. Parece que até agora está tudo funcionando. Eu ainda não joguei nada. É para jogar iniciativa, né? Ai, caralho. Não, clica no boletinho da lua. Não, é que eu não tenho acesso ainda. A ficha? Não? Ué? Eu estou com acesso à ficha da Marinha. Ah, é porque, né? Fica... Faz ele para ele. É que eu sou meio doppelganger, entendeu? Eu estou primeiro, segundo, depois os outros. Porque se a gente for arrumar isso agora, vai gastar um pouco. É, deixa quieto. Eu vou rolar o dado aqui. Olha. Pode ser. Não saiu o dado 3D. Por que não? Mas saiu 16. Deixa eu arrumar essa porra aqui. 16, aí tem que somar o bônus, né? Eu não sei porque eu não tenho a ficha. É o bônus. Poxa, o pior é que eu vou colocar o da ficha para aparecer para o Players aqui, porque eu não consegui achar você, Jair. Beleza. Eita, beleza. Mas é para estar aparecendo agora. Ah, deixa eu ver. Ok. Ok. Vamos ver, cadê a iniciativa? Cadê a iniciativa? É Skills, né? Não, pode ver só o... Pode ver só o... Está aparecendo a lua já. Ah, eu vou rolar aqui, ó. 26. 26. Uh! Mas tem que brincar no Tolkien, né? Não, pode deixar. Eu consigo colocar. Pode deixar. Preciso esperar o da Nina. Aí, pronto. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Ó, perfeito. Pronto. Aí, aí, aí. Ó, maravilha. Agora nós só organizamos aqui. Ok, a Jair é de novo. Jair é de que você vai fazer. Ah, já vou rolar o meu dano, então, de ácido aqui. Só de graça, né? Assim, só rolar, porque, né? Só pra essa galera já tomar aí um daninho. Rapidaço. 4. 4. Ok. É 1d6? Só? Deixa eu ver aqui. Peraí, na minha ficha. O dano do ácido é 1d6. Ok, mas tudo bem. Tudo bem. Já é alguma coisa. Então eles vão ter 4 de dano a cada 3 rodadas. Eu vou fazer o seguinte, eu tô gostando desse negócio de dano diária, né? Eu tô achando que vai ser melhor do que eu atirar com a minha arminha. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho... Olha só, galera, eu tenho fogo alquímico, bomba de fumaça, bolsa de cola, ácido concentrado, água congelante e... Joga tudo. Não, uma de cada vez. 1, 2, 3, decide. Vai. Bomba de fumaça, só pra dar uma... Sabe? Pra deixar os caras ainda desorientadinhos aí. Dá uma... Sabe? Adorei. Sabe. Melhor descrição de jogada. Caraca. Caraca, é o segundo 31 que você tira, não é? Ah, ah, o segundo 31 é que é. Tato. O que que fumaça faz? Eu não lembro. Deixa eu ver. Bomba de fumaça. Eu taco os negócios sem nem saber direito. É. Eu taco, 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 taco. Enquanto isso, é... Lua, é você. Não, mano, os manos tão tipo bomba e a mina taca um granada. Só pundurando aqui do lado. 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 É só taca, taca, taca. Aqui tá uma loucura. Só taca as granadas. Taca, taca, taca. Ó, projeto de 18. Aqui, ó. A bomba de fumaça. O CD de funk lançado pelas minas. E? O que que a bomba de fumaça faz? Ah, é isso mesmo. É só pra fumaça. É. Não, pera. Não é a bomba de fumaça lá. A bomba de fumaça tá errado. A bomba de fumaça é aquele que a gente joga na gente mesmo e a gente se teletransporta pra qualquer lugar até 18 metros. Ah, tá. Não era aí. Era outra coisa. Como é o nome do outro trem? Pera. Deve ser uma bomba de gás. Eu acho. É, não é aquele que fica o pessoal sem ver. É o nome. Também é uma bomba de fumaça, mas... Ah, eles ficam sem ver, né? É isso que eles fazem. Tá bom. É um bom velho flashbang. Pode ser. Não, não pode ser, não. Eu acho que a Jária pegou... A Jária está confusa. Pegou a bolsinha errada e ao invés de vocês baterem no bicho, de repente vocês transportaram uns quatro quadrados pra trás, assim, e agora vocês estão longe. Na próxima vocês têm que movimentar. Eu tirei crítico no ataque. Olha, você tirou crítico e pegou o item errado da bolsa, que culpa eu tenho? Não tem culpa nenhuma. Tá bom, foi mal, galera. Mas aqui, tá de boas ainda, viu? A gente só foi estratégico com esse movimento. Entendeu? Foi, foi pensado. Tudo calculado, tudo calculado. Confia em mim. Vou ficar mais distante. Lua, é você. Agora sou eu. Nesse ritmo não vou chegar nem em mim, Zatati. Basicamente, todas aqui somos uma apenas agora, correto? Então, se eu usar aqui o que eu li aqui na fichinha, o que eu lembro da lua original, né? Da lua 1.0, né? Usando. Lua raiz. Lua raiz. Lua raiz. Porque ela é uma meia-dria de... Aqui é só piada de qualidade. Meu Deus do céu. Então, ela usa pele de árvore, que só pode ser nela mesma. É, pele de árvore e armamento de alirrano, que ela faz um espadão de madeira. Somos todos nós juntas em uma. Então, se eu usar em mim, vai usar em todas, correto? Nosso corpo coletivo vai ter pele de árvore. Nossa. Nós vamos ser um mursinho carinhoso, com cabeça e gargão, com pele de árvore. E não só isso. Como... Deixa eu mudar a música aqui. Como nesse momento, naquela cena, uma cena meio ganda, assim, sabe? Tipo, surge uma espada de madeira, o verdadeiro carvalhão. 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 Tamanho urso de pelúcia. Todos gostam de carvalhão. E todas podem usar o carvalhão agora. Eu invoco pelos poderes de... Poder, Liz. Ótimo, né? Pelos poderes de Alihana. Vem, carvalhão do coração. Vem, carvalhão do coração. Eu tiro do coração mesmo, assim, do urso, da pele de madeira. Eu prefiro que não surgiu no coração, mas ok. Dá o seu ataque, Lua. Não, ela prefere que tire do cu. Foi isso que eu entendi. Ah, tirar do cu é interessante também. De onde tem que tirar essa espada? Você acha que eu tirar essa espada do cu? Aí a gente fala... É, tira do cu. É, enfia no cu aí. Não, eu tiro do cu, né? Vamos ver. É espada longa, correto? Eu não tô a fim de sentir isso, tá? 17, tá pegando? Em alguém? Pega. E o dano foi 7 aqui. Só que a gente tá tamanho grande, eu não sei se isso afeta o dano. Olha... A gente tá tamanho enorme, né? É. Deixa eu ver a cartinha que eu fiz pra Lua aqui. Eu não coloquei. Da Lua não tem ataque. É, a cartinha dela não tem ataque. Mas vamos dar eu mais 3 pra esse ataque? Boa. Então deu 10 de dano. 10 de dano. 10 de dano. 10 de dano em qual? Ó, já que a gente tá em enorme zona, eu acho que podia dar um cleave e pegar mais de 1. Só fica a dica, mas... Ok, vai pegar em 2. Eu tô muito boazinha hoje. Não é boazinha não, é sensual. É o espírito natalinho. Vai ser no vacilão de foice aqui e no outro vacilão aqui que tá cheio dos ícones na cabeça. Ok. Os dois vacilinhos aqui, ó. Vacilinho. Ó, então eu vou até fazer uma brincadeira aqui, ó. Peraí, agora qual que é a cor oficial da Lua? É o verde claro ou não? Não. É o verde. É o verde. Ó, então eu vou fazer um negócio aqui, ó. Nossa, isso tá parecendo uma porta de banheiro de faculdade, tudo rabiscado. Triste que até o Johnny sabe desenhar e eu não sei desenhar aqui. Isso aqui chama, ó, catapau. Cataplau. Então depois do catapau da Lua, tá lisa, o que você vai fazer? Você que acordou meio confusa, meio desnorteada, ainda com o estômago meio ruim, assim, não sei. Ela vai pegar um sorrisal. O que você faz? Eu vou usar o combustão na cara aqui. Ah, conseguiu. Opa, combustão? Um trenzinho. O combustão, assim, vai dar uma peitada na pessoa. Graças a Deus. Nossa, é o combustão. É, entendeu? Nossa, agora sim. Agora. Eu vou dar um pouco, então. Eu ia deixar passar. Aqui, nesse carinha aqui. Deu quatro. Ele tá pegando fogo. E eu vou usar também o leque cromático. Só que aí tem que ver pro nível dele que vai acontecer, Nini. Porque eu tenho todas essas opções aqui. Eu tenho que jogar o dado também. Importante. Era isso que eu queria fazer, quase. Elas ficam cegas por uma rodada. Eles não estão enxergando nada. Acho que a Camila aprendeu a desenhar. Sim. Gente, para de mentalizar o negócio. Daqui a pouco eu acho que foi a Camila. Por que será? Meu Deus, por que não conseguimos andar aqui? Porque tem muitas letras flutuando lá. Eu acho que a gente pode atacar os monstros com as letras agora. Ai, a gente é muito terceira série B, gente. Muito. Antes a gente, pelo menos, estava na quinta série. Desceu. Desceu o sério. Deixa eu fazer uma enquete aqui embaixo. O que eu vou falar? Ai, já sei. Já. Perdeu. O. O que está acontecendo, gente? Tem umas pirocas. Pelo amor de Deus. Apenas que a Thalia... Vai, gente. Tem que responder. Pior que não. Sossega. Para. Chega. Depois o vídeo vai sumir dos negócios. E vai dar merda. Ai, a gente fica sem o vídeo final. Vai dar super certo. Deixa eu apagar essa piroca, então, gente. Já apaguei. Ah, eu ia só rabiscar e sei lá. Não. Enfim. Vamos voltar aqui. É o único conjunto de montanhas. A maldade está nos olhos de quem vir. Os bichos ficam cegos. O mais fodão deles... O que está acontecendo? Suas malditas! Nós vamos pegar vocês! E eles não fazem nada por enquanto que não é o turno deles. e as trilhas agora. Eu acho que eu vou tacar meu... Vai, taca, 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 vai, taca, taca, taca. Mestra, a minha carta, eu posso usar ela independente? Tipo, eu tenho que usar a minha carta ou eu posso usar a minha habilidade e a minha carta? O quê? Entendeu? Dependendo, você pode usar os dois. É, isso que eu quero usar, os dois? Dá pra usar, dependendo. Tá. Eu vou usar a minha magia. Gente, eu tenho a magia de aumentar pessoas. Nossa senhora. Imagina! O tamanho que a gente ficaria se eu usasse essa magia. A gente não sei mais. Eu vou tirando a galera. Velho. Eu vou usar essa magia aqui. Erupção de Aluf. Alex. Alex? Alex? Erupção de Alex. O que faz a erupção de Alex? É, o Alex, ele chega lá, tira o 3x8 dele, dá 8x6 de dano, mais 4x6 na rodada seguinte. Ô, louco. Vixe. Onde você tá respondendo isso, Alex? Onde você tá me enfiando, Alex? O Alex. O Alex é a carta na manga, tá entendendo? Meu que o Alex do cara é a manga. Tem de estar guardando o Alex aí, velho. É, quanto de dano, Alex? Rola o dano aí, Alex. Tô rolando, tio. Calma aí. Eu já vi ele chamando um carinha mesmo, sabe? Eu invoco o Alex, mas chega um molequinho assim. Calma, tia. O tia doendo. Ele chega, dá um chutinho assim. Os caras tá cego. É, o Alex. Precisando é nóis aí, tia. Arruma um trocado aí pro lanche. Ele fala isso e volta pra dentro do ursinho, assim. Tem passagem não, senhora. Que é um 5-7 de xoxota só. Meu Deus do céu. O que que é isso? Eu não sei se eu ouvi o que eu ouvi. Um 5-7 é... Não, não, deixa não de se explicar, não. Não, não. Tem hora que a gente... Tem hora que a gente... O que que é o 5-7? É de roubo. É o código criminal de roubo, entendeu? Ah. 5-7, enfim. Ó, eu dei 24 mais 16 de dano. O 16 é na rodada seguinte, mas se quiser pode dar tudo de uma vez. Vai dar do nome direito? Não vai nem chegar em minha porra da rodada. É, pode ligar tudo o que quiser de uma vez, meu. Sem dó. Vai ser, o quê? 40 de dano? Essa senhora é 40. Esse Alex? Que isso, esse Alex? É o Alex Kid, né, meu? A criança... Eu posso... A gente pode trocar a Thalisa por ele na party, porque ele é assim... Esse Alex tá muito mais quieto. Esse segundo dano é do quê? Tá dormindo. Muito bem. Esse segundo dano é do quê? É da rodada seguinte. É oito é 16, mais quatro é 16. Faça o pronato do Alex, gente. A Astrid deu 24 de dano. Mais 16. E... 16 na próxima rodada. E por algum motivo, a Marim tá testando cavalgar. Marim, você tá cavalgando no quê? O Alex. Cavalgando o Alex. O Alex mete o louco, velho. Esse Alex mete o louco geral. Eu vi ela cavalgando o Alex, hein, meu. A Lua percebeu que a Marim tava tentando cavalgar o Alex. É o chip oficial do dia. É o Marinho, Alex? Marex. Ok. Marinex. Eu pensei em Marinex e eu pensei, não, vamos só pra eu me pagar. Existe um negócio chamado Marinex? Sim, existe. É um tipo de terror. Eu sei que na época da escola me chamavam de... Não me chamam até hoje. Eu gosto de vidras, prato. Às vezes é minhas primas e... Ah, então aquele pinto que a Camila tinha desenhado era uma visão do pinto do Alex que tava por vir. Gente, a gente não... A gente vai perder o vídeo do YouTube. Desculpa. Cuidados. Caralho, a delírio envolvendo. Ela tava desfazada com muito amor. A gente... É por isso que... Que o RPG das Minas é um streaming beneficente. Porque a gente nunca vai tentar ganhar dinheiro com isso. Porque a gente simplesmente nunca vai conseguir monetizar esse negócio. Não dá. A não ser que a gente vá, sei lá, tipo, pros ex-vídeos. Ah, não sei que o Alex cometa um 5-7 na carteira de vocês, entendeu? É. Alex-vídeos. Marinex. Marinex, é você. Já? Você. Você e seu martelo. Achei que nem chegaria a nós. Ela tava ocupada, gente. Ela tava distraída. Desculpem. Tá, eu vou dar o meu super mega blaster ataque. Cadê? Meu marido aqui. Que não vai acertar, provavelmente. Cadê? Não é nada. 20, porra. Óbvio que não vai pegar. Que? Vai sim. Claro que vai. Quanto? Que deu? 20. Nunca. Não pega no que tá com os ícones em cima da cabeça. Mas nos outros dois pega. Tá. Então, vamos ver. Então, ela é 18 de dano. Porque na minha cartinha eu tenho mais 3. Certo. E aí, eu... Mas, peraí. Por que que não tá funcionando isso mesmo? Ah, foi. E aí, eu crio uma área instável no terreno e todos eles estão abalados. Eles estão cegos. Gente, tá parecendo aquela vez o Minotauro. Eles estão cegos. E agora o chão embaixo dos pés dele tá tremendo. Porque a Marinha... Eles estão queimando em ácido também. E eles estão queimando em ácido, verdade. E... E... Acho que é só isso, por enquanto. Porque a Marinha agora, no seu novo martelo, tem como tremer a terra. Ah, diga. Ah, diga. Ele... Esses monstros receberam o Dan adicionado, eu dei ou não? O Dan adicionado vai na próxima, não é? Ah, tá. É. Tô lembrando. Tá. Mas ainda não. É... Gente, só pra explicar. A gente tá arrumando as coisas no streaming devagarzinho. Porque na verdade eu tenho que falar com o Thiago, aí ele tem que arrumar. E por aí vai. Tá bom? Mas estamos tentando. Tá indo? Tá indo. Agora os bichos... Isso não é stream. É, porra. É, exato. A gente fez o possível pra estar aqui com vocês, então... Sejam pacientes. É. É, ok. Agora é os bichos. Ai, meu Deus. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Gente, vocês podem falar que... Posso fazer uma pergunta? Pode. A vida é individual? A vida de vocês? É. Podia somar. Nesse momento é. Por enquanto é. Mas a gente vai... A gente vai chegar nessa parte. Então foda-se. Vamos meter o louco. A vida é pra caralho, velho. Se você pegar a lua aí, a marinha, a gente já pronto. Véi. A gente não vai morrer infinito. Mas... Agora nesse momento, nesse exato momento, é o momento dos bichos. Hum, cacete. Por isso que eu perguntei. E os bichos diz o seguinte. 19 não é 20. É. Ninguém me leva a sério nesse negócio. O Johnny é quem tá a sério. Tem gente. É, mano. Eu tô mais que vocês, entendeu? Se eu sou o terceiro, eu tô na quinta. Eu tô zoando o portão aqui. Já fui pra direção uma vez. Tá, ó. É. Um deles vira pra vocês e diz o seguinte. Vocês não perdem por esperar. Nós não precisamos ver. Porque a verdadeira luz vem de Megaloc. Nós vamos... Erguer o nosso reino de maldade e presas. E eles levantam as mãos, fazem... Ah, já eu mostro a língua pra eles. Eles fazem alguns gestos e cortam os braços deles onde vocês veem que tem tatuagens. Nesse momento, a cela do bicho bizarro abre. Ah, eu faço de novo. É eu, hein? Que é a magia. Fui pra roga. Eu vou descer o token aqui. É, e aquele... Eu tô desenhando o sanguinho deles, gente. De vários bichos juntos. Aparece na frente de vocês e sai da cela. Esse também é um momento de oportunidade. Esse é o momento que a mestre conduz as coisas para o seu final. Então, vocês, meninas, têm uma oportunidade nesse momento. Ai, meu Deus. Muda a musiquinha. Que musiquinha que eu não ouvi musiquinha até agora? Aê! A gente vai se transformar? De novo? Vai virar super Sailor Moon. A gente vai ver o que agora? Mais importante que isso, vocês ouvem passos. É o Nimby mozão que veio tirar essa disfação da mentira que eu vou. É o tuxa do masque. Mais que isso. Gente, o Alex é o tuxa do masque. Como é que me é? O Alex é o tuxa do masque. Hã? Ah! Ele vem, faz o negócio e vai embora, né? É, tem que usar alguma flor. É, ele mesmo. Mas, vindo ao longe, correndo com seus passinhos sereleps, vem ele, Tinho, vem correndo na direção de vocês. E ele corre na direção e ele é aquele elemento que faltava nessa formação. Então, os pontos de vida de vocês viram um só nesse momento. Cospem todo mundo, cospem. Gente, o Tinho. O Tinho põe a trombinha pra frente, assim. Meu Deus. Que brinco. E vai ajudar o Tinho e botar a trombinha pra frente. Não é fotográfico isso. Não, deixa o Tinho, tadinho. Não, não envolve o Tinho nisso, não. É. E, mais importante que tudo, vocês tinham uma tatuagem. Vocês tinham? Vocês ainda têm. Vocês tinham? Tinho. Uma tatuagem. Uma tatuagem. Uma tatuagem. Uma tatuagem. Uma tatuagem. O Tinho vai e ele coloca, ele aponta com a trombinha a tatuagem de vocês, a primeira tatuagem que vocês tiveram, que é a tatuagem de Mará. Eu não tenho. Não é eu? Você tem também agora. Tá bom. Eu tenho também. A Marin tem também. Todo mundo tem. Eu não tava bêbada, a Marin. Você não lembra. Porque, segundo, essa tatuagem era de quem quisesse pegar. Ah, então a gente pegou. Não tava fazendo nada pra pegar ela, então tá tudo certo. Aqui ninguém tá errado, aqui não tem ponto sem nó, entendeu? É a tatuagem da Mará-Viosa, né, meu? Maravilhosa. Ah, peraí. Se é tatuagem de Mará, vai ter bacanal, então. E aí a gente encosta nas tatuas, assim, ó. Encosta na tatu e libera o poder super Master Blaster. E eu vou deixar vocês decidirem o que vocês querem fazer com o rubeixo. Eu acho que todo mundo vai ficar nu. Vazar. Fazer com o quê? Fazer com o bicho. Com o bicho. Ele pode, sabe? O bicho tem desestimação? Ele pode, pode. Deixa ele ficar com a gente. Deixa, deixa. Ele esqueci. Não. Ele é, tipo, a essência do mal do Megaloc. Gente, a gente pode dar o outro golpe de ursinho carinhoso, da barriga. A gente lança, tipo, o arco-íris. A gente joga foice e martelo nele. Isso. Comunista. Comunista, isso. Comunismo aí, fica da puta. Tá, vai se comunista. Não, aí tem que ter democracia, né? Você precisa aprender a dividir o mundo com as outras pessoas, entendeu? Esse é o golpe. Não pode ter mal concentrado. O mal tem que estar igualmente distribuído no mundo. Olha, tem filosofia, gente. Isso aí é muito profundo, sabe por quê? A gente não pode acabar com o mal. A gente tem que descentralizar o poder. Porque o poder descentralizado, ele perde a força. Então a gente vai fazer o quê? Transformar ele em vários pedacinhos. O mal é necessário para manter o equilíbrio da força. Exatamente. Então vamos apenas purificar o mal. Desmantelar o mal. Todos têm direito de ser maus igualmente. Exatamente. Exatamente. Tá, mas olha aí. Se a gente fizer alguma coisa voltada contra o mal, a gente não vai machucar a Thalissa também? Quê? Se a gente fizer alguma coisa tipo, vamos acabar com o mal, a gente não vai machucar a Thalissa também? Nossa, o que eu fiz para você? Eu achei que eu tinha ouvido errado. Ainda perguntei o quê. Eu achei que eu ia ser melhor. 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 Vamos fazer ele ficar bem pequenininho e colocar. Ele numa gaiolinha pequena e ficar carregando ele, tipo um brindezinho. Um vidrinho. Um vidrinho. Ah, a gente conseguiu fazer isso. Aí a gente mostra. Tipo um bibelô. Ah, olha só. A gente pode dar vários golpes de caráter nele e dividir em várias partes, porque ele é vários monstros juntos. Daí cada monstro separadamente é o mal menor e não afeta tanto e vai cada um para o seu canto viver a sua vida de monstro. Ok, eu vou juntar as duas sugestões. Então, vocês soltam um raio colorido pela barriga e quando o raio termina de formar, ele forma uma força e um martelo brilhante. E eles esmagam o bicho feito de vários bichos e eles se separam. E na hora que eles se separam, ele vira vários bichinhos fofinhos normais. Tipo lobinhos e... Não. Não? É, talvez. É que eles são maus, né? Só que eles viram bichinhos mesmo. Vocês transformam todos eles em bichos. Antes eles eram monstros. Que fofinhos! É tipo o Robotnik no Sonic. É isso! Só que ao contrário, né? Que eram bichinhos bons que foram transformados em vilões. Mas quando você mata, eles saem. Agora eles transformam os vilões nos bichinhos. É que eles são só os abduzidos. É que os monstros nas fases também são bichinhos convertidos. Enfim, também é conhecimento, gente. É, aqui você também aprende sobre Sonic e sobre várias coisas. Ele sabe de tudo, ele. Sabe. Eu sabia porque eu fiquei traumatizado quando eu descobri essas coisas. Uma merda eu descobri. Nessa hora, os caras voltam a enxergar de algum jeito. Um deles cai no chão, porque ele só tinha doce de vida e tem o dano da asterite sobrando. Mas dois deles ficam desesperados assim. Sai daqui, sai daqui. Deu errado, deu ruim. Vambora, vambora. E eles saem correndo. Ah, não vai não. Volta aqui. Vamos matar. Volta bem. Volta bem. O que você vai fazer, Jária? Eu vou... Isso foi ótimo. Eu deixo você atacar só por causa disso. Eu vou esmagar eles e bater em cada um. Você tem o mais três do martelo da Marim. Marim, joga aí o dano. Eu sou a Marim, eu sou a mesma pessoa. Então tudo um só. Tá, peraí. Não deixa um fugir. Eu rolo só o dano ou rolo o ataque também? Aliás, vamos deixar um pra ele contar pro mundo quem são essas mimas e o que elas fizeram. Porque senão não tem testemunho, entendeu? Deixa um sair chorando, correndo. Isso aí. Ô, louco. Caramba. Que que é isso? Mas o que que é isso? Tá, tem mais fias de dano. Fica um pra trás. Eu acho que a gente, por causa disso... Não, eu quero falar pra ele. Vou falar pra ele. Você. Existe um motivo pelo qual nós estamos te deixando viver. Pra que você conte pra todo mundo, em detalhes, tudo que as minas fizeram aqui nesse universo maldito. Vai lá contar pro seu chefe quem somos nós e manda ele vir aqui se ele tiver coragem. Peraí, peraí. Dei a ideia de arrancar os dedos deles, eu super acho válido. Não, 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 socorro. Tchau, tchau. Ele vai embora. Acho que essa agarra parte tá virando um ídolo, hein, tá foda. Já ele tá muito louco, hein. Tem que esganiçar mais a voz. Vai, pra fazer o negócio. Meu Deus. Tá começando a dar coceira essa risada da Jária. Tá dando medo já. Vai pegar. Mano, eu vim fazer um gif da hora que ela deu umas risadas, eu pra cima, ali na... Quem sabe fazer os clipezinhos, faça um clipe só da Jária rindo. Eu quero colocar de, tipo, chamada do meu telefone, vai ser super melhor. Que dói. É... Bom... Tá vocês, os bichinhos, e vocês desfazem a formação de ursinho carinhoso. Meu Deus, a tela está um caos. Paga tudo. Paga tudo. Paga tudo. Ele já perdeu o bebê. Nada, nada faz sentido. Mas é assim, final de temporada, é uma loucura, entendeu? Entendi. Pura loucura, puro loucura. Eu vou ter que colocar os bichos aqui pra cima pra eu poder apagar. Para. Vocês tudo. Vamos rabiscar, gente. Para. Gente, eu, olha, eu já fui, já fui professora, mas já fui, tá? Não, não, não. Nossa, Deus, apaguei até o Tolkien. Nossa, Deus, 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 Deus. Enfim, minha gente, as meninas se transformam, né? Os bichos são vencidos. Infelizmente, eu realmente não diminuí a dificuldade dos bichos, é porque elas agiram tudo primeiro, e aí arrancaram todas as vidas dos bichos. A gente continuou com os nossos poderes? Então, isso a gente vai ver depois. Mas mais importante, você continua com seus dentinhos por enquanto. Eu vou fazer um mini fast forward, eu vou contar a historinha um pouquinho depois. Mas antes que tudo, Thalisa, eu acho que apesar das preocupações, você tem uma intuição que está te cutucando faz uns tempos, você tem uma notícia para falar para a Astrid, eu acho. É, Astrid, estou grávida. Podemos estar assaltos. Nossa, eu estou tão cansada dessa batalha, você está... quer descansar mais? Vamos descansar, vamos descansar, vamos ficar loucas, os meninos aqui. A gente vai estar com o CC. É para eu falar? É. Ah, tá. Astrid, você prefere Valentina ou Enzo? Ai, meu Deus. Eu vou ter um... eu estou chorando. Ó, um bom. Mentira, eu não estou não, eu nem ligo. É, a Jária, né? E agora, gente? E agora? Como? Pode explicar como, Mestra? Gente, Jesus Cristo, não tem explicação, entendeu? Na verdade, não foi Jesus Cristo. Na verdade, foi uma deusa de tormenta mesmo. De Ayrton. É, ó. E eu esqueci qual que é a deusa mesmo. Eu não aguardo do tormento. Também não, né? Quando vocês chegaram, aí... Vocês receberam o... Pepeena. Não. Quando vocês chegaram em chassi, né? Vocês receberam o... Ah, esqueci. O grifo. Qual era o nome do grifo? Sim. O Squall. O Squall. O Squall. O Squall. Quando vocês chegaram aí, vocês receberam o... E ele tinha a marca de Lena. E ele tinha a marca de Lena. E também ela deu uma benção de fertilidade. Foi uma super benção de fertilidade. E fez milagres. Porque milagres de Lena. Que é isso. A gente fez besteirinha. Vão contar histórias sobre a gente? Vão contar histórias, né? Sobre o dia que Lena fez um milagre impossível. E duas meninas tiveram um filhinho. Ai, meu Deus. Ai, final de novo. A gente sempre tem que ter um filho. Teve um casamento na última sessão. Agora tem filho. É, teve um casamento. Agora tem filho. É, mas agora eu vou pro doar mais. Não podia adotar, não? Tanta criança abandonada. Mas não foi por querer. Mas não foi por querer. Foi por... Elas nem sabiam. A gente só fez besteirinha. Você é corrente, entendeu? Anota você. Você acha mesmo que essas duas tinham intenção de criar um filho? Não tinha intenção. Mas aconteceu. Não tinha nem intenção e não tinha capacidade também. Você que é lésbica e acha que tá usando o melhor contraceptivo do mundo, não tá. Você nunca sabe. Não mente. Você nunca estará protegida enquanto o Verlena. Enquanto o Verlena, pode acontecer. O único método contraceptivo 100% eficaz é a castidade. Fica a dica aí. Olha, de acordo com o cristianismo, também não funciona. É verdade. Eu não sei mais. Então, não adianta. Todo mundo tem filho. Acontece, gente. Acontece. Se cuidem. Ele gosta de se engraçar com as outras. E usem camisinha pra não ter DSTs. Eu acho que esse é o recado final de Feliz Natal. Do RP de Dias Minas. Eu posso ser a madrinha? Posso? Posso? Diz que eu posso. Posso ser a madrinha? Posso? Diz que sim. A gente conversa depois. Ó, é só uma coisa. É, eu vou fazer um pequeno, contar uma historinha aqui, um pequeno resumo do que acontece com vocês nos próximos dias. É, eu já vou avisar o pessoal. A gente finalizou aqui a campanha do Gui, provavelmente não com o que ele imaginava pra essa campanha. De certeza. Chupa, Gui. Mas eu fiz o possível pra resolver esse negócio. Você fez melhor. Parabéns, Minas. Uhul! Parabéns, Minas. Parabéns, Minas. Parabéns, Minas. Minas Brat, ou melhor usurpadora. Enfim. E seja lá como se foi eu que for continuar, se foi outra pessoa que for continuar, não sei. Mas daqui pra frente a gente vai voltar num RP de Dias Minas um pouco mais intimista. Um RP de Dias Minas. Um RP de Dias Minas pra conhecer, pra chegar pertinho, saber tudo que você queria saber sobre cada uma das minas. Mas claro, jogando Big Brother RPG das Minas. só que jogando ainda e contando histórias e conhecendo todo o background de todas as meninas que muita gente não conhece. Uhul! Então a gente vai viajar de volta. E viajando de volta, eu vou contar essa pequena historinha. vocês voltam pro mundo de vocês. Beluga aparece pra vocês e ela deixa Beluga... Eu era pra ter de Beluga, tá gente? Quem é essa daí? É Moça Dragão. Moça Dragão, todo mundo gosta da Moça Dragão. Ela tem barba? Não. Ela tem pedrinhas. Ela é azul. Não tem como não gostar. Queria, mas eu disse que fosse de barba. Nem todo mundo é perfeito, não é mesmo, Maren? Pois é. Ela vira pra vocês e diz, bom, eu sei que a jornada até aqui foi difícil e eu sei que vocês precisam retomar a vida de vocês. Acredito que os problemas não acabaram, mas mesmo que muitos não saibam, Artom agradece vocês por ter protegido desse mal. Como assim muitos não saibam? A gente não pegar uma estátua? De 5 metros. De 5 metros. Moça, como assim os problemas acabaram? Essas duas meninas vão ter um nenê e os problemas que cem começaram. Deixa a Moça falar. Bom, isso aí eu não posso ajudar muito, eu só me envolvo com grandes problemas do universo, então foi mal. Mas bom, eu vou levá-la de volta no último lugar que vocês chamaram de casa. E vocês vão pra fazenda da Júlia, que agora, pelo que eu soube, está inabitada, onde vocês podem viver com seus bichinhos e decidir pra onde vão. Final, feliz! A fazenda dos mamutes! Ai, a moça do bigode bonita! É! Bom, e vocês decidem pra onde vocês vão daí em diante. Gente, a gente conseguiu salvar o mundo, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Chupa! Todo mundo que duvidou da gente! Realiza dois segundos. Elas impediram um ritual maligno de fazer com que todos os bichos, todos os animais de Ayrton, transformassem em monstros de Megaloc. Isso é muita coisa. Isso é muito importante. A gente conversou com Deus. O dia foi salvo, graças às minas superpoderosas. O Mercec Crivono é uma boa ideia, a gente pode comemorar a parcelaria Translome. Vamos! Quem que achou de pepino? Uhul! A gente brinda assim, aí a cena congela a gente brindando os parcelos. Olha, eu acho que a gente já tem o nome do episódio, que é 5 minas e 1 Alex salvam o mundo. Boa! Ótimo! Muito bom! Nossa, vocês veem muito Dragon Ball esse episódio. Eu acho que pode começar com o fim do final. É, já conto o final. É, foi o fim do final. Nossa, será que o Goku vai conseguir derrotar Frieza, né? Próximo episódio, o Frieza morre. Por que será? Sailor Moon é assim também, chama-se que todas morrem. É, fantástico. Porque é pra te preparar, né, gente? As pessoas falam de spoiler, mas é pra te preparar emocionalmente. Você já vai decepcionado, né? É, você já chega assim com tristeza. Se acontecer alguma coisa boa, todo mundo fica feliz. Você chega sabendo o que vai acontecer e não chora tanto. É. É, chora menos, né? É, você chora com preparo, acho que é alguma coisa. Gente, o Mati Montes mandou bem, em memória de Estevão. Em memória de Estevão. Nossa, super precisa, assim, doeu no cocô agora. A gente podia fazer um minuto de silêncio por todo lado. Ah, chegou a pizza de alguém. Isso. Não, foi o marido que chegou, ele tá sem chave. Vamos fazer... Gente, eu vou falar a verdade, o Estevão foi o único pet que eu realmente amei. Eu achei muito triste. Eu nunca liguei muito pro time. Ele era muito inocente. E eu acho muito errado o que fizeram. Eu achei. Ele merecia a melhor, merecia a mais. A Nina tá andando. Eita, nós. Eita, um tempo pela casa da Nina. Meu Deus do céu, vamos lá. Eu não tô vendo. Olha, tem umas plantas ali atrás. Umas prantinhas, meu. Ela tá parecendo aquele programa do Gugu que eles iam acordar uns famosos, sabe? Daí vai, eu de noite, eu digo, shh, vem cá, vamos acordar aqui agora. Até as prantinhas, Lê. Vamos acordar aqui, o Felipe de Lom. Tem uma árvore de Natal. Nossa senhora. Tá bagunçada a casa. Em fim de Natal, que tá na minha casa neste momento, sou eu com este gorrinho. Ah, eu esqueci de abrir a porta. A Camila Natalina. Nossa, Deus explodir a casa. Dingo, 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 dingo. Dingo, 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 dingo. Eu não sei como é que acabou. Diga oi pro Fê. Oi. Eu explodir um cópia ali na sala. Enfim. A minha ta nervosa que não matou a galera. Muito chateada. Mentira, eu não tinha intenção de matar ninguém hoje. Zero TPK. Então vocês voltam pra lá E eu acho que eu quero Terminar A streaming Agradecendo Todo mundo e dizendo Que muitas desventuras virão Com as minas e uma criança E eu quero fazer uma pergunta Que eu acho que é a parte mais importante De tudo até agora Subiremos mais um nível? Fica pra próxima sessão A gente tenta Esse vai ser o cliffhanger Será que as minas vão subir de nível? Exato, esse é o cliffhanger de hoje As minas morrem Bom Eu acho que todo mundo Deve fazer um Recadinho aí de final de ano Que a gente deve ficar umas duas, três semanas Sem streaming Pra todo mundo poder descansar, viajar, etc E a gente volta depois E... Babs, pode começar Nossa É pra você estar em cima na ligação Não é nada pessoal não Tá bom né Gente, então Olha só Eu queria agradecer a todo mundo Que ficou na live com a gente Principalmente as pessoas Que acompanharam a RPG das Minas Pelo meu canal Mesmo eu não estando ativa por lá Muito obrigada principalmente pra vocês Não que as outras pessoas Não importem, calma Pera E... Eu fiquei muito feliz De participar da RPG das Minas Lembrando que Eu e muitas pessoas do grupo Eu nunca tinha jogado Nenhum sistema de RPG E velho A gente tá o que? Dois anos Nossa, mesmo? É Cinco Velho É muita coisa É muito legal Pois é Gente, obrigada Eu espero que o próximo arco Seja tão louco quanto esse Não, espero menos E Feliz Natal pra vocês Boas festas E até o ano que vem Vai ter muito mais RPG das Minas E eu vou ter um filho Camila Eu? Você Tá Então Eu quero deixar o meu muito obrigado Porque eu tive o prazer De fazer oficialmente parte das Minas Esse ano Que a participaçãozinha especial Virou eu aqui Incomodando vocês Pra todos Sempre Então Eu queria agradecer a todo mundo Por me receber com muito carinho E muitas piadas E por aceitarem as bobagens que eu falo E desculpar pelas putarias Mentira Mas Eu tenho que fingir que sou uma boa É que agora sou uma moça Uma senhora casada Eu tenho que fingir que sou uma Uma moça bela E do mar E do mar E do mar Não é só cara Ai ó O Trevisan já falou que não É Recatada Ele só olhou assim De onde se tirou isso Então com participação especial do Trevisan Então bom fim de ano Se divirtam Anos em camisinha Mas se divirtam mesmo assim E até ano que vem E é isso Tchau Johnny Eu? Você também Tá na última As duas lives aí É Família também Eu nem vou me despedir Porque agora eu tô no trampo De ser um usurpador também Então aí Tem que deixar o ar As intenções Tem que deixar aí Não ouse tomar meu lugar homem Não Eu tenho que tomar o seu Né Nina Eu tenho que tomar o lugar de alguém Aqui eu tô só na espreita É nada Eu sou um usurpador temporário Na verdade A Nina também era Eu também era Foi assim que começou É só porque eu deixei Tá? Ó Ó Ó Tá vendo a Florelinha Aqui ó Não ouvir o que você falou Tá? Mas enfim gente Obrigado aí também Por aguentar eu falando Minhas bostas aí Porque eu só faço isso Eu falo bosta E faço piada ruim E faço adaptações ruins De música Nada diferente do que a gente faz É por isso que você tá aqui Cara Eu achei meu lugar Realmente Achei minha irmandade aqui Então eu acho que Obrigado gente Por me acolher Obrigado pessoal do chat Também por fazer Falar várias porqueiras E é isso aí Muito obrigado as galera E muito obrigado gente Vocês estão no meu coraçãozinho Assim ó Obrigada Mari O qual? A Marielle Nada É Muito obrigada Todo mundo que assistiu a gente A gente gosta de vocês É A gente só não gosta Da gente mesma Mas de vocês a gente gosta Aí eu só queria tirar uma dúvida Tá Marina Pode até confirmar isso Tem gente especulando O Brasil tá comentando Se a nossa briga Ela é real Eu vou aqui agora Esclarecer pra vocês É real Então Mas tá tudo bem Agora ela vai ter um filho Não quer dizer que eu vou odiar o filho Porque eu não sou uma pessoa ruim Eu sou má Não sou ruim É diferente Coisas completamente diferentes Olha se preparem Porque o ano que vem Se vocês acham que isso aqui Foi maluco Foi legal Vocês não sabem como é que vai ser ano que vem Vai ser péssimo Mentira Vai ser péssimo Mas obrigado a todo mundo A gente vai continuar colocando os vídeos Na fanpage No twitter Então fica acompanhando aí Que a gente vai E entra no nosso fã clube E vamos ficar conversando Façam especulações Façam enquete Pra saber qual será o nome real Do filho De Da Astrid E da Tarisa Então Continuem com a gente Tá? Não nos esqueçam A gente não vai esquecer de vocês Só quando a gente estiver bêbada Beijo Marina Bom Eu vou repetir o que todo mundo falou Porque é tudo verdade Muito obrigada Por terem aguentado a gente Por dois anos Porque tem que ter muita paciência mesmo Com a gente falando Um monte de coisa Nada a ver O tempo inteiro A gente mais fala do que a gente joga Então muito obrigada Muito obrigada Por todas as vezes que eu cantei Ninguém jogou Ter jogado tomate em mim Porque isso foi muito importante E É isso E eu acho que o RPG É Uma experiência maravilhosa Que a gente conheceu Que eu fiz muitas amigas E a Mari E E a gente tá aí A gente tá E vocês também Que estão assistindo Do outro lado Amo todos vocês Um abraço E Então É isso galera Eu já fiz meu tchauzinho Eu queria agradecer Quem tá aqui Dames e Kauros O Berserk O Berserk O Giffon O Shedoli O Fred A Lepreza Caraca A Lepreza Tá aqui Caraca Muita gente O Matt Montes O Metal Flávio Galera que tá sempre com a gente Todo mundo Todo mundo Que tava aqui hoje Muito 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 Obrigada Isso ajuda também Tem o Michael Que faz as artes Tem a galera A Celtic Que faz as artes Pra gente também Então muito obrigada A todo mundo que ajudou E os meninos Que não tão aqui Mas o Dela Que participou com a gente O Gui Que também Mistrou pra gente Eu quero Da minha parte O relacionamento dela Porque ele nos matou Obrigado dela Por ter matado As meninas Aquele dia Obrigado Thiago Por ter segurado A stream Obrigado a todo mundo Vocês são muito maravilhosos Beijo Tchau Até o ano que vem Feliz Natal Gente, UFO Pornô Cantando música de Natal UFO Pornô Como é que vai ser? UFO Pornô Natalino E qual é o UFO Pornô? UFO Pornô também UFO Pornô também Que seja feliz UFO Pornô UFO Pornô